Se a saudade apertar e você lembrar de mim Saiba que estou aqui a te esperar Eu sei que às vezes nem tudo acontece como a gente quer Se rolar uma paixão, não é fácil segurar E a solidão, a me machucar Fico a te esperar, toda hora, todo instante E o meu coração, só penso em te amar Preciso de você, amor, me dê mais uma chance Vê se larga de besteira, deixa orgulho pra lá Vem me amar, vem me amar Quantas horas e minutos pra te encontrar Quero te amar, quero te amar Vê se larga de besteira, deixa orgulho pra lá Vem me amar, vem me amar Quantas horas e minutos pra te encontrar Quero te amar, quero te amar E a solidão, a me machucar Fico a te esperar, toda hora, todo instante E o meu coração, só penso em te amar Preciso de você, amor, me dê mais uma chance Vê se larga de besteira, deixa orgulho pra lá Vem me amar, vem me amar Quanto as horas e minutos pra te encontrar Quero te amar, quero te amar Esse larga de besteira, deixa orgulho pra lá Vem me amar, vem me amar Quanto as horas e minutos pra te encontrar Quero te amar, quero te amar Nesse laga de besteira deixa orgulho pra lá Vem me amar, vem me amar Quantas horas e minutos pra te encontrar Quero te amar, quero te amar Nesse laga de besteira deixa orgulho pra lá Vem me amar, vem me amar Quantas horas e minutos pra te encontrar Quero te amar, quero te amar A CIDADE NO BRASIL